Música Olha a polícia, há muito tempo que vem procurando um elemento conhecido por boy aqui nas Malvinas A polícia sempre tem feito essa abordagem aos marginais, aos que moram aqui tirando a tranquilidade daquelas pessoas de bem aqui no bairro E este boy, a polícia há muito tempo que anda atrás dele, até agora não conseguiu efetuar sua prisão Mais uma vez, estamos seguindo para o barraco de boy, estamos seguindo acompanhando a polícia Dizem inclusive que boy é um elemento perigosíssimo, já trocou balas com a polícia e a polícia está seguindo para lá Nós vamos acompanhar a ação de pertinho, de pertinho para o patrulha policial Vamos ver a polícia, olha, está invadindo a casa do boy aqui, a casa do boy aqui Olha, correu, correu, parece que correu, parece que correu Olha, olha, delegado, você já entrou aí? Já entrou aí? A casa do policial Entrou aí Tá legal? Essa é a casa do boy, não é? É verdade, infelizmente ele não se encontra É perigoso, inclusive já trocou o tiro, né? É perigosíssimo, na medida da periculosidade, a gente tem feito um trabalho incessante no sentido de prendê-lo Mas até agora, infelizmente, não obtivemos resultado A informação deve ter vazado e ele já tinha se evadido Mais um dia a casa cai É, é verdade, vamos continuar insistindo que uma hora a gente consegue prendê-lo Olha, a polícia está chegando na favela do Rititi É uma favela bastante conhecida aqui na cidade de Mossoró Olha, olha, ligaram o interno e teto, ligaram, ligaram, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer A polícia parece que viu alguém aí A polícia parece que viu alguém aí Olha, 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 bala, 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 bala Bala, tiro, 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 tiro Tiro, tiro Vamos ter cuidado aí, vamos ter cuidado aí Baixa aí, Ronildo, baixa aí, Ronildo Baixa aí, Ronildo Baixa aí A polícia parece que viu alguém aí A polícia parece que viu alguém aí, olha A polícia parece que viu aí Viu alguém aí, olha A polícia parece que viu alguém aí Delegado Inácio e os agentes da delegacia do primeiro destino de policia De delegacia regional Vamos conversar Vamos conversar Você está conversando com o delegado Inácio, doutor Inácio O que foi? Viram alguém, não foi, doutor? Mas correu? Não, realmente, ele já efetou um disparo contra a viatura Mas infelizmente isso evadiu aí no mato Você está vendo que o mato Evadiu isso? Evadiu isso, o mato está muito espesso Infelizmente não dá para entrar uma hora dessa com condições de segurança É muito escuro aí Quando passávamos o elemento Efetou um disparo contra a viatura A polícia respondeu à altura Respondeu rapidinho Respondeu rapidinho O elemento fugiu aqui nesse matagal Veja que está escuro É um canto local de risco De muito risco esse local Que estamos aqui na favela do Rititi Na cidade de Mossoró Vamos dar mais um giro E retornar à delegacia de plantão Os policiais acabam de retornar aqui à delegacia regional Olha, as viaturas estão aqui Já acabam de chegar aqui na delegacia regional O delegado já entrou E conseguiu também E conseguiu também algumas armas Recuperar Apreender algumas armas Estavam em poder de bandidos Aqui na cidade de Mossoró Nesse trabalho da delegacia regional Primeiro giro policial O delegado Inácio está aqui Olha, esse é o fruto do trabalho Essa espingada que estava com o pessoal Lá nas Malvinas Várias facas Um facão inclusive No primeiro bairro em que entramos O elemento estava com esse facão Esse facão Várias facas Um com esse telefone aqui Essa parte do telefone E duas armas de fogo Um revólver calibre 32 E outro calibre 22 Além de um punhal E dois E esse baseado aqui Já havia sido queimado aqui O cara apagou na hora E esse aqui que está intacto Doutor Inácio Um trabalho positivo, né doutor? É verdade, Paulo A gente tem trabalhado sempre No sentido de coibir o ilícito penal Antes que ele aconteça Sabemos da terminação Hoje é a determinação Da Secretaria de Segurança Que a gente não fica esperando O crime acontecer Mas que a gente parta Para o desarmamento da população Parta para rondas mais ostensivas Às vezes em conjunto Com a Polícia Militar E é isso que a gente tem feito Da delegacia do primeiro distrito Com imagens de Ronildo Medeiros Apoio técnico Everton Almeida Paulo Wagner Para o patrulha policial É com você, Paulo Wagner E é isso que a gente tem que ver